Jornal de Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores, estamos iniciando o Jornal de Itajubá. E estes são os destaques da edição de hoje. Preço da gasolina cai novamente em todo o país. E saúde no bairro. O projeto beneficia moradores do bairro Novo Horizonte. Jovem de 22 anos morre em acidente após dirigir em alta velocidade pelas ruas da cidade de Nova Resende. E líder da igreja é indiciado por estupro devulnerável praticado contra criança em Carmo do Rio Claro. Hoje é dia 16 de agosto de 2022. Hoje também é terça-feira. E este é o Jornal de Itajubá que está começando agora. E vamos iniciar com as notícias aqui da nossa cidade. E a equipe da TV Itajubá esteve no posto Sociedade dos Motoristas fazendo uma matéria a respeito da nova queda no preço da gasolina. A reportagem é de Beth Fernandes. Olá, bom dia, webespectadores do Jornal de Itajubá. Trazemos novamente a notícia que a Petrobras informou que vai reduzir a partir de hoje o valor da gasolina. E vai ser reduzido o valor de 4,85%. Estou aqui no posto Sociedade dos Motoristas com o nosso amigo Reinaldo. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Um ótimo dia a todos, né? Os telespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um ótimo dia para todos. Reinaldo, essa redução é a partir de hoje e começa nos postos aqui da Itajubá quando vier uma nova remessa, é isso? Exatamente, né? Quem estiver carregando hoje já está pegando esse desconto de 4,85% referente às gasolinas, né? Lembrando que do dia 22 de junho, quando o presidente Bolsonaro assinou o decreto até o dia de hoje, não colocando esse aumento ainda de 4,85%, redução de 4,85%, em dinheiro as gasolinas diminuíram em R$ 2,20, o etanol em R$ 0,70 e o óleo diesel R$ 0,40, né? Não computando essa redução de hoje, que é a partir de hoje, dia 16 de agosto, de 4,85%. Quer dizer, ainda vai ficar mais barato ainda para os consumidores do Brasil. Então até dezembro esse valor vai diminuindo? A tendência é essa, né? Porque a cotação no mercado internacional, o barril de petróleo caiu bastante e a Petrobras está seguindo o preço internacional do petróleo. Ok, obrigada Reinaldo. Eu que agradeço, sejam sempre bem-vindos ao posto Sociedades Motoristas. E a Prefeitura de Itajubá acaba de realizar mais uma edição do Saúde no Bairro. Desta vez, o projeto atendeu os moradores do bairro Novo Horizonte em mediações. O prefeito de Itajubá, Cristian Gonçalves, o vice-prefeito e secretário municipal de saúde, Dr. Nilo Baracho, estiveram presentes para acompanhar a ação e conversar com os moradores. O Saúde no Bairro visa levar informação de qualidade às famílias das mais diversas regiões da cidade, tais como orientações sobre o cuidado com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Nesta edição, foram oferecidos serviços gratuitos como aferição, depressão arterial, auriculoterapia, fitoterapia, orientações sobre alimentação saudável, entre outros. A ação também contou com serviços de beleza para o homem e a mulher, além de atividades recreativas para as crianças e distribuição de pipoca, algodão doce e picolé. O projeto Saúde no Bairro é itinerante e acontece uma vez por mês, aos sábados, em um bairro urbano do município. Para contemplar as famílias do campo, a prefeitura oferece o Saúde da Família Rural, também uma vez por mês, sempre aos domingos. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Jovem de 22 anos morre em acidente após dirigir em alta velocidade pelas ruas de Nova Resende. E líder de igreja é indiciado por estupro de vulnerável, praticado contra criança em Carmo do Rio Claro. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Camarim Beauty, o seu espaço de beleza. Onde você encontra uma micropigmentadora campeã brasileira com formação internacional, que vai deixar suas sobrancelhas, olhos e lábios mais atraentes, trazendo praticidade no seu dia a dia. Você ainda encontra no Camarim um espaço lindíssimo de bronzeamento natural. Um verdadeiro spa. Camarim Beauty. Você nas melhores mãos. Camarim Beauty. Mudando sua vida através da beleza. Localizada na rua Doutor Luiz Viana, 70, bairro Varginha. WhatsApp 9 8468 2076. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623 6849. WhatsApp 9 8463 6674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu. Em São José do Alegre, conheça o restaurante do Aramis, no bairro Barro Branco. Atendendo todos os dias, sempre com qualidade, higiene e bom atendimento. Servindo a verdadeira comida caseira e a especialidade, o inigualável peixe frito. Servindo também o tradicional PF e entregando o Marmitex. É só ligar no WhatsApp 9 8841 0887. Restaurante do Aramis. Aguardando sua visita em São José do Alegre. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra. Sem fidelidade contratual. Suporte técnico qualificado. Que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000 Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Amigo Smart. Assistência técnica. Concertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart. Edifício Dona Helena, Sala 203, em Itajubá. WhatsApp 98804-1673. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos às notícias aqui do sul de Minas. E um jovem de 22 anos morreu em um acidente na noite deste domingo, dia 14 de agosto, em Nova Resende. Segundo informações da polícia, Marcelo Augusto Guilheri morreu após perder o controle da direção do carro que dirigia na LMG 846, na zona rural de Nova Resende. A polícia militar foi chamada e encontrou o rapaz inconsciente e chamou o Samu. Ele chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas não resistiu. A ex-namorada do rapaz, um adolescente de 14 anos, disse que encontrou o rapaz na praça central da cidade. Ele pediu para que a adolescente entrasse no veículo e começou a dirigir em alta velocidade, momento em que ela pediu para descer. Ainda conforme a polícia, a jovem disse que quando saía do carro, ele acelerou o veículo e acabou caindo na rua. O rapaz ainda deu ré, insistindo para que ela entrasse no carro novamente, mas ela se negou. O jovem acabou seguindo em alta velocidade e sofreu o acidente. O corpo do jovem, que era natural da cidade de Passos, deverá ser liberado durante a tarde. A jovem precisou ser levada para o hospital da cidade com ferimentos leves. E a polícia civil indiciou o líder de uma igreja evangélica por estupro de vulnerável em Carmo do Rio Claro. O abuso teria acontecido contra uma criança de 10 anos que frequentava aulas de estudo bíblico em 2018. O inquérito foi concluído nesta segunda-feira, dia 15. Segundo a polícia civil, as investigações começaram por meio de um ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar. Nele consta que a vítima, agora com 14 anos, revelou que teria sido abusada sexualmente pelo suspeito. Durante as investigações, a vítima teria revelado os detalhes dos abusos. Na data do fato, a criança teria conseguido fugir do local e foi socorrida por uma testemunha. A polícia informou que a testemunha auxiliava nos trabalhos da igreja e que a criança teria começado a chorar e contar o que tinha acontecido. Ainda de acordo com o relato de testemunha, o suspeito teria tentado interceder quando a mulher devolvia a criança aos irresponsáveis. A mãe da menina disse aos policiais que a filha estava abalada e teria mostrado de forma gestual o que o suspeito fez com ela. O suspeito negou aos policiais ter praticado qualquer violência sexual. Ainda de acordo com a polícia civil, ele disse que fez apenas cócegas na vítima. O inquérito foi encaminhado à justiça com o devido indiciamento do suspeito. E vocês vão assistir a seguir os dados econômicos de hoje, mais a previsão do tempo e também as vagas de emprego oferecidas pelo Cine. Já já a gente volta com estas e outras notícias após os nossos comerciais. Casa de Carnes Novilho de Ouro, assados aos sábados e domingos. Disca entrega 3623-1853. Óticas Ovisente, a ótica do Toninho, óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pelo Lisboa, ao lado do Doutor Met, fone 3622-7030. Eletel Atenas, há mais de 28 anos do mercado. Antenas parabólicas e TV digital. TV por assinatura, internet rural, telefonia rural. Eletel, atendendo Itajumai região. Avenida São Vicente de Paulo, 1383. Bairro Medicina, telefone 3621-4600. WhatsApp 99986-1444. Eletel, a sua melhor imagem. Pizzaria São Vicente, a Pizzaria do Toninho. Lanches, pizzas e salgados. Bairro Medicina. Disca entrega 3622-2160. Balun Modas e Balun Fitness. Com inúmeras novidades a preços incríveis. E aquele atendimento que você merece. Os últimos lançamentos em shorts jeans, jardineiras, blusinhas, vestidos e macaquinhos. E na sessão Fitness, acessórios esportivos pra você malhar com muito mais conforto sem sair da moda. Camiseta regata, em cores e modelos variados. Linha Fit em grande quantidade. Balun Modas, rua Dona Maria Carneiro, número 14. Balun Fitness, rua Miguel Braga, número 264, em Itajubá. Visite nosso perfil no Instagram. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos às notícias econômicas de hoje. O dólar iniciou essa manhã com alta de 0,35% e foi cotado a R$ 5,09. E o euro iniciou essa manhã com queda de 0,65% e foi cotado a R$ 5,17. E agora vamos à previsão do tempo com a nossa repórter do tempo, Bete Fernandes. É com você aí, Bete. Olá, boa tarde. Previsão do tempo para esta terça-feira, 16 de agosto. O sol vem com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva para hoje. Temperatura mínima 12 graus e máxima de 27 graus. O vento fica a 18 km por hora. Umidade do ar fica entre 34% a 95%. E vocês fiquem com as imagens da nossa cidade. Olá, webespectadores do Jornal de Itajubá. Bom dia. Hoje é dia 16 de agosto de 2022. São exatamente 7 horas e 40 minutos. E você está vendo o termômetro marcando 10 graus nesta manhã de terça-feira aqui em Itajubá. E assim, amanheceu o tempo. Hoje é aqui em Itajubá. Tempo bom. Sol radiante. Está aí mais imagens. Agora aqui da Serra da Inhumas. E o tempo continua bom desse outro lado da cidade. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência. E lembrem-se de baixar o aplicativo dessa TV que pega no seu celular. Vamos agora divulgar as vagas de emprego oferecidas pelo Cine. Boa tarde. E vamos agora para as vagas do Cine daqui da cidade de Itajubá. Hoje temos vagas para açougueiro, ajudante de obras, costureira, carpinteiro, almoxarife, impressor de serigrafia. Tem também para atendente de loja, técnico em eletrônica, pedreiro, auxiliar de lamanderia e também para motorista de caminhão. Os interessados em alguma dessas vagas, procure o Cine nas instalações da UAI, que fica na Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira, número 47, próximo à Ponte da Pai. Chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Esse jornal produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Através da TV Itajubá você fica sabendo os principais fatos que ocorrem aqui em Itajubá e também na região sul de Minas. Muito obrigado a todos pela audiência. Lembrem-se de baixar o aplicativo dessa TV que pega aí no seu celular. Pegamos no seu celular através do Facebook, através do YouTube e também através do aplicativo TV Itajubá. Com certeza um dos programas nossos é do seu agrado, é do seu gosto. Entre através do aplicativo você tem acesso muito mais completo à TV Itajubá. Muito obrigado, pessoal. Um outro assunto é sobre as eleições. Estão aproximando, cada dia está aproximando mais, né? E quando chegaram as eleições, em quem devemos votar? Em pessoas honestas. Isso sim, aí você estará acertando o seu voto. Lembre-se que bandidos apoiam bandidos, mas honestos apoiam honestos. E você? Está apoiando quem? Ainda está em tempo de mudar. Ainda está em tempo de você virar essa página da sua vida. Às vezes você está apoiando alguém, está tendo um político de estimação, está tendo um partido de estimação. Isso não leva a nada. Isso, o que leva a alguma coisa positiva, eu acho que todo mundo quer alguma coisa positiva. É votar em quem é honesto. Aí sim. Aí você pode ter certeza. Que daí decorrem as coisas boas, as coisas positivas para todos nós. Muito obrigado pela audiência. Pense nisso que eu falei, tá? Muito obrigado pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubai é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Jornal de Itajubai. A Casa Marcelo tem de tudo para você e seu lar. Na tradicional loja da Rua Nova, você encontra de tudo para o seu dia a dia. Presentes, material escolar, brinquedos, acessórios e muitos outros. E na nova loja do Sampódromo, uma completa linha de móveis para a sua sala, quarto, cozinha e a maior variedade na linha infantil. A Casa Marcelo você já conhece. Crediário próprio e parcelamento em até 18 vezes nos cartões. Casa Marcelo, na Rua Nova. WhatsApp, 988381231. E Casa Marcelo Móveis, no Sampódromo. WhatsApp, 984059814. Nos dias de hoje, com a conta de energia tão alta, nós temos que buscar a melhor alternativa para reduzir este custo. Então, conheça a Energia Service. Ideal para você, fazendeiro, comerciante, empresário e até para a sua casa. Qualidade e credibilidade. Empresa líder do Sul de Minas. Tenha o selo de sustentabilidade em sua empresa. Tenha o futuro. Com a Energia Service, faça seu orçamento através do WhatsApp, 3536170296. Energia Service, a energia que vem do sol. Bar do Peixe, o ponto de encontro dos amigos. Com as cervejas mais geladas da cidade, você vai saborear o delicioso torresminho de tilápia, a irresistível torre de batata ou ainda um saboroso camarão, além de várias outras opções. Bar do Peixe, onde aos domingos você pode levar sua família para almoçar um especial rodízio de churrasco. Bar do Peixe, ao lado do batalhão, com música ao vivo todos os finais de semana. WhatsApp 992196820. Visite nosso perfil no Instagram. Sorvete especial de verdade? É na Sorveteria DL, que há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado. No Varejo ou Atacado, a Sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços. Faça seu pedido através do WhatsApp, 987129216. Em dois endereços, na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, fábrica no número 1401 e loja no 409, no bairro Boa Vista, em Itajubá. Sorveteria DL, irresistível do começo ao fim.